Música Treino intervalado é necessário para o normal anatom? Com certeza cara, com certeza o treino intervalado Primeiro a gente tem que entender o treino intervalado, o que seria ele? Tem o treino intervalado de velocidade, que é aquela questão da velocidade pura Que essa é botar tiros ali de 200 metros, tiros de 100 metros, tiros curtos bem forte mesmo Muito intenso Esses acabam que nem entram tanto no planejamento de treinamento Você não vai fazer uma repetição muito longa, fazer 30 tiros desses, 40 tiros desses Para ganhar velocidade, uma velocidade pura Porque para todo tipo de estresse do treino que você está fazendo Você vai ter uma resposta sobre esse treinamento Então esse tipo de velocidade pura que você está trabalhando Independente do momento do treinamento da maratona Não há tanta necessidade de você fazer essa velocidade muito forte Mas você pode fazer o treino intervalado com um ritmo Ou seja, ao invés de ser um intervalo curto, você faz um intervalo um pouco mais longo Você vai botar intervalos de 500 metros, vai subindo para intervalos de 800 Aí vai para intervalos de 1000, intervalos de 2000, intervalos de 5000 metros Tudo vai ter um objetivo diferente Mas o treino intervalado, ele é fundamental para o seu ganho de velocidade Ele é fundamental para a sua adaptação ao ácido lácteo Para você fazer todo esse trabalho de remoção Para o seu corpo trabalhar, a sua fisiologia Todo ciclo de Krebs funcionar para te dar energia suficiente E lembra sempre que funciona como se fosse uma cadeia Você vai melhorando o seu VO2, sua capacidade respiratória Você vai puxando tudo para cima Então trabalhando os treinos intervalados do VO2 Você melhora o seu VO2 E você vai puxando todo o resto um pouquinho mais para cima Mas lembre-se Só um parágrafo aqui Rapidinho VO2 não quer dizer Que O seu performance vai ser melhor Se você aumentar muito o VO2 Quanto maior o seu VO2, maior a sua performance Então calma lá Pensa em VO2 para você melhorar Porque você tem que ter uma boa capacidade respiratória Você tem que ter Mas também tem que ter um bom trabalho aqui no meio Nos intermediários A questão da adaptação Ao ácido lácteo E essas coisinhas Esses setores, as zonas de treinamento Para você aplicar durante a maratona É interessante você pensar que na maratona Você não vai trabalhar ali Vamos dizer assim No seu limiar de lactato Você vai trabalhar abaixo do seu limiar de lactato Você vai trabalhar perto da sua zona aeróbica Só que essa zona aeróbica Você tem que puxá-la um pouquinho para cima Você só vai puxá-la para cima também Fazendo os treinos intervalados Tornando o seu corpo mais eficiente Beleza? Então, treino intervalado é fundamental Tanto a maratona Até para outras maratonas Treino intervalado é fundamental Tornando o seu corpo mais eficiente 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 Obrigado.